Bonito de ver Que lindo de ter Que orgulho de olhar O homem bendiz A terra onde brota Riquezas sem par E canta feliz Nos meses de abril Fazendo a derriça Colhendo os rubins Do café do Brasil Café que nasce até nas serras E viseja nas terras Onde dão a copaíba e o jacarandá Café que fez a glória de palheta Valoroso bandeirante que nos trouxe De belanjo ouro verde para o grão parar Café que todo mundo bebe Ó fonte de riquezas mil Café que fez famosa a pauliceia Espalhou os quatro ventos E através dos sete mares A grandeza do nosso Brasil Café que nasce até nas serras E viseja nas terras Onde dão a copaíba e o jacarandá Café que fez a glória de palheta Valoroso bandeirante que nos trouxe De belanjo ouro verde para o grão parar Café que todo mundo bebe Ó fonte de riquezas mil Café que fez famosa a pauliceia Espalhou os quatro ventos Através dos sete mares A grandeza do nosso Brasil Café que fez famosa a pauliceia Obrigado.